A UFSM manterá as atividades acadêmicas e administrativas presenciais interrompidas até o dia 13 de agosto em todos os campos da instituição. Desde o dia 16 de março, a rotina presencial foi interrompida. Os serviços administrativos das unidades, subunidades e demais órgãos institucionais são mantidos de forma remota. As atividades consideradas essenciais permanecem em funcionamento, bem como as aulas através do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, o REDE, de acordo com as orientações da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. A UFSM tem realizado diversas ações no combate à pandemia da Covid-19. São mais de 50 projetos de pesquisa em andamento, entre eles ações de produção de álcool gel, implementação de testagem de casos de coronavírus em Santa Maria e Palmeira das Missões, fabricação, resterilização e instruções de uso de EPIs, recuperação e desenvolvimento de respiradores, canais de orientações e atendimento para o diagnóstico da doença, entre outras. Todas as informações sobre a atuação da Universidade, você acompanha na página especial, ufsm.br barra coronavírus.